As cores que vemos no arco-íris são geradas pela decomposição da luz branca. Quando essa luz passa pelas gotículas de água em suspensão na atmosfera, vemos a mistura de todas as cores presentes no arco-íris. O vermelho, o alaranjado, o verde, o azul anil e o violeto. Isso foi provado por Isaac Newton, que usou um prisma para separar as diferentes cores que formam a luz branca. A esse conjunto de cores dá-se o nome de espectro.